o salve pessoal beleza vamos continuar a jogar aqui a juju tá no controle vamos para a próxima eu sei que deixe seu like isso mesmo eu deixe seu like agora a gente vai ficar uma fase de gelo aquela ela é de fogo tem fase de gelo não tinha visto ainda eu vou te mostrar cadê eu não consigo mais fácil você anda para cá você anda para lá vai para lá agora eu tô na outra não é por isso eu não preciso mudar se eu não sei como eu te falei que eu deixei eu posso falar com você não dá para mim eu gosto da como você vai assistir mais bagagem eu vou se não puder assistir mais bagagem eu não sei Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.